Rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou estar explicando tudo que vocês precisam saber pra você estar fazendo tiktok voltar a contar o dia Eu tô com essas duas contas aqui travadas, entendeu? Essa conta aqui travou no segundo dia, ó E essa conta aqui que tá travada no oitavo dia, rapaziada Hoje a RPA ter completado o décimo dia e eu ter recebido a recompensa de R$130,00, entendeu? Vou estar explicando pra vocês nesse vídeo Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu vou estar ensinando esse novo método pra vocês de como tá destravando os dias do tiktok Pra gente voltar a receber a recompensa do décimo dia pelos amigos indicados Não pulo o vídeo, rapaziada, pra vocês não tá fazendo nada de errado, demorou? Deixa logo o like no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal se vocês não for inscrito Ativa o sino pra vocês não tá perdendo nenhum vídeo do canal, beleza galerinha? Então sem muita enrolação, bora com a tela do nosso celular Aí ó, voltando aqui, rapaziada Já entrei no tiktok nesses dois salários, entendeu? Essa conta aqui é desse celular, ó Vocês podem conferir o nome da conta, entendeu? Olha aí ó, mesma conta, entendeu rapaziada? Olha a data do vídeo, dia 22, a rede de internet Sem muita enrolação, já mostrei isso pra vocês E rapaziada, nesse vídeo aqui agora Eu vou te explicar tudo que você precisa saber Pra você tá fazendo o tiktok voltar a contar hoje, demorou? Tanto as contas que tem as missãozinhas pra fazer, rapaziada Quanto as contas que não tem as missãozinhas, demorou? Deixa eu entrar aqui nesses dois perfis, rapaziada Porque... Esse celular aqui, rapaziada Ele tinha as missãozinhas, entendeu? Até o oitavo dia Quando completou o oitavo dia, rapaziada Ele sumiu as missãozinhas, entendeu? Sumiu tudo Sumiu a cabarrinha lá dos nove minutos A tarefinha das quatro etapas, rapaziada Que nem esse celular aqui, ó Por enquanto, rapaziada Até ontem Esse celular aqui, mesmo travado no segundo dia Ele tinha as missãozinhas, entendeu? Aí, ó Tá contando certinho Por mais que eu assistia aqui até os quarenta minutos, rapaziada Completava a quarta etapa Não tava contando aqui pra mim, entendeu? Então deixa eu explicar pra vocês Sem enrolação, rapaziada Com as contas que tem as tarefinhas, rapaziada Vamos começar pelas contas que tem as tarefinhas A minha aqui não vai tá girando ainda, entendeu, rapaziada? Porque ela tá lá naquela barrinha dos nove minutos ainda Quando completar a barrinha dos nove minutos Aí que eu vou entrar aqui, ó E começar a tarefinha aqui, ó Das quatro etapas Que vai começar a girar, rapaziada Aquela bolinha que ela fica girando Tem conta, rapaziada Que ela gira uma vez só E trava aqui no cantinho da tela, entendeu? Quando trava, rapaziada Mesmo assim, ela conta, mano Você pode assistir aí de quarenta minutos a uma hora, entendeu? Que ela vai contar normal E isso, rapaziada É com as contas que tem a tarefinha E se você assistir uma hora e ela não contar, rapaziada Agora que eu vou te dar o pulo do gato do vídeo, entendeu? Olha aí, ó Assim que eu completar aqui os nove minutos Eu vou iniciar as missãozinhas aqui dessas quatro etapas, rapaziada Completando aqui os quarenta minutos Eu vou assistir até uma hora Se eu assistir uma hora e ela não contar o dia aqui pra mim, rapaziada Vocês vêm aqui na configuração do celular de vocês Vai em aplicativo Procura o TikTok, entendeu? E vê um pulo do gato muito importante aqui Todo mundo sabe que limpar o cachê e limpar os dados é bom Mas o mais importante, rapaziada Depois que você limpou o cachê e limpar os dados Você forçar a parada do aplicativo, entendeu? Isso aqui você vai estar reiniciando o seu aplicativo Mas vocês não precisam se preocupar com o aplicativo aqui, ó Não vai voltar o dia, entendeu, rapaziada? Só vai estar reiniciando o seu aplicativo, rapaziada Caso ele estiver com algum erro, entendeu? Então, rapaziada, ó Isso eu falo pras contas que tem a missãozinha Se a sua conta tiver as missãozinhas Mesmo que ela travar aqui, rapaziada Quando a bolinha estiver girando Mesmo que ela travar Assiste aí durante uma hora Se não contar o dia pra você Você faz isso que eu te falei Vai em configuração Procura o aplicativo do TikTok Limpa o cachê primeiro Depois limpa os dados E o mais importante é você estar forçando o parado do aplicativo E pra conta, rapaziada Que não tem as missãozinhas, ó Eu tô achando mais fácil de contar, entendeu, ó Por mais que ela travou aqui no oitavo dia, rapaziada Depois que eu descobri esse método Eu testei em outro celular aqui em casa Que não tinha missãozinha, entendeu? Deu certo Contou o dia certinho E pro celular, rapaziada Que não tem as missãozinhas É só você estar assistindo aí durante uma hora Se você assistir durante uma hora E não contar com a conta que não tem a missãozinha, rapaziada Eu já tive esse celular que não tem a missãozinha Que foi contar o dia, rapaziada Depois de 4 horas assistida, mano É muito tempo, entendeu, rapaziada? Só que pra mim pegar a recompensa do décimo dia Eu não ligo de estar assistindo 2 horas, 3 horas É chato, entendeu? Mas se você quer receber a recompensa aí do TikTok Você vai estar precisando fazer esse esforço Demorou? Então, ó Sem muita enrolação, rapaziada Olha aí a hora do vídeo, ó Agora é 3 e 28, entendeu? Vou estar assistindo aqui durante uma hora Nesses dois celulares aqui, ó Deixa eu juntar os dois aqui agora Depois de uma hora, rapaziada A hora que eu completar aqui a barrinha dos 9 minutos Eu vou iniciar a missãozinha das 4 etapas Vou completar ela aos 40 minutos Mas eu vou ficar aqui assistindo o vídeo durante uma hora Depois de uma hora, rapaziada Eu volto junto com vocês Vou conferir a data do vídeo tudo certinho Demorou? Pra vocês verem a conta aí Que vai estar contando o dia Aí, ó Tô assistindo aqui, rapaziada Completou aqui os 9 minutos da barrinha, entendeu? Agora eu vou iniciar a missãozinha das 4 etapas Ó, vamos ver Se a bolinha lá vai parar de girar No primeiro giro, entendeu? Ou se ela vai continuar girando Dos dois jeitos, mano Eu vou ensinar ela a contar, entendeu? Vamos ver, rapaziada Você já viu que já completou lá os 9 minutos, né? E agora, ó Vamos ver se ela vai travar, entendeu? Tem vez que ela roda uma vez só, rapaziada E trava aqui no cantinho da tela, ó Ela travando ou não Eu vou ter que assistir uma hora de vídeo Demorou? Mas esse celular aqui Que tem a missãozinha Se ele travar E eu assistir uma hora E ele não contar Olha aí, vamos ver aí, ó Não travou, rapaziada Se esse celular aqui Se eu assistir uma hora E ele não contar, rapaziada Aí vocês fazem aqui O que eu ensinei pra vocês Vai na configuração Limpo, cachei os dados E força parada Então, rapaziada Depois de uma hora Mais ou menos Demorou? Eu volto aqui junto com vocês Pra gente conferir Se os dois celulares Vai contar ou não Demorou? Rapaziada Eu tava assistindo aqui, ó Essa conta aqui Que tava girando a moedinha, rapaziada Quando chegou na quarta etapa, ó Ela travou aqui a moedinha, entendeu? Eu ainda não entrei aqui nos perfis Pra me ver Se contou o dia, rapaziada Essa conta aqui, ó Nesse celular aqui Ela tem que contar o nono dia, entendeu? Pra mim amanhã receber a minha recompensa Do décimo dia de 130 reais Demorou? Olha aqui pra vocês verem, rapaziada, ó Tava completando aqui, mano Quando chegou aqui na quarta etapa Ela travou aí, rapaziada Vamos entrar aqui Olha pra vocês verem o nome da conta, ó Olha a data do vídeo, rapaziada Hoje é dia 22, entendeu? Rede de internet, ó Mesma coisa Narn Deixa eu entrar aqui no perfil, rapaziada Se contou Esse perfil que tem que contar o terceiro dia, entendeu? Se contou Já tem que entrar ganhando o bônus, entendeu? Vamos ver se contou, mano Olha aí, rapaziada Pelo menos Essa conta aqui contou, entendeu? Olha aí, ó Contou o terceiro dia O mais importante agora Pra mim, rapaziada É nesse perfil aqui, entendeu? Que essa conta aqui Tem que contar o nono dia Pra amanhã Eu receber minha recompensa Do décimo dia Vamos ver, mano Quando não tem as missãozinhas, rapaziada Costuma a gente Prestar assistir mais Mais de uma hora Um pouco, entendeu, rapaziada? Vamos ver aqui agora Olha o nome do perfil, ó Vamos ver, mano Nossa, mano Tá de brincadeira aí Ah, mas vai ter que contar, rapaziada Vai ter que contar, entendeu? Vou ficar assistindo mais aqui Demorou? Então, rapaziada Essa conta aqui Como deu certo, ó Deixa eu descartar ela aqui, ó E nessa conta aqui, rapaziada Que era pra ter contado o nono dia hoje Ó, como vocês podem ver Eu ainda não limpei o cachê Limpei os dados E forcei a parada do aplicativo Eu vou tentar assistir mais uma hora de vídeo aqui Entendeu, rapaziada? Como eu já falei pra vocês Que teve uma conta minha Que não teve a missãozinha Eu tive que assistir mais de 4 horas Pra tá contando o décimo dia, mano Eu vou ter que realmente limpar o cachê Limpar os dados do aplicativo E forçar a parada E assistir mais uma hora, rapaziada Dá um trabalhinho, mano Mas se você quiser pegar sua recompensa Vai compensar o esforço Demorou? Aí, ó Voltando aqui novamente, rapaziada Depois de mais de 4 horas Assistindo o vídeo Olha a hora pra vocês verem Olha a data do vídeo, ó Dia 22 Olha a rede de internet Nos dois celulares, ó Nern Rapaziada Olha aí pra vocês verem Então, vamos entrar aqui, ó Essa conta aqui, rapaziada É que tava travada Aqui no oitavo dia Nesse perfil aqui Demorou Eu assisti mais de uma hora, rapaziada E mesmo assim Não contou o nono dia Aqui pra mim, beleza? E mesmo assim Eu não limpei o cachê Não limpei os dados E nem forcei parada ainda, rapaziada Dessa conta aqui, ó Porque já teve conta minha Que foi contar depois de 4 horas Assistindo, demorou Então, rapaziada Olha aí pra vocês verem, ó Essa conta aqui, ó Ela não tem as missãozinhas É isso que eu falo pra vocês A conta que não tiver as missãozinhas Pra fazer, rapaziada Olha aí, ó Não tem as missãozinhas Você assiste uma hora, mano Se você assistiu uma hora E não contou Você pode tá tentando assistir E 4 horas Que nem eu tentei, véi Eu não entrei aqui ainda Deixa eu entrar aqui na minha conta, ó Mas eu vi, rapaziada Que com uma hora Não tinha contado, entendeu? Vocês viram aí no vídeo E agora eu fiquei mais de 4 horas Assistindo aqui, ó Eu não limpei o cachê E nem os dados Que nem eu falei pra vocês Não forcei parada Se depois de 4 horas Assistindo, rapaziada Realmente não contar Aí eu vou ter que limpar o cachê Limpar os dados Forçar parada, entendeu? É chato mesmo, rapaziada Mas se eu não fizer isso Eu não vou pegar minha recompensa Demorou? Então vamos entrar aqui, rapaziada Olha aí que vocês viram o perfil Pra vocês viram o nome, ó Vocês viram com uma hora, rapaziada Não tinha contado Demorou? E olha aí, ó Vamos ver, ó Tomara, rapaziada Ah, toma! Aí, rapaziada Depois de mais de 4 horas Assistindo o vídeo Vocês podem ver aí No começo do vídeo A hora pra vocês verem, mano Olha aí, rapaziada Vocês viram com uma hora O outro celular já tinha contado E esse celular aqui, rapaziada Tava travado no oitavo dia Demorou? Olha o nome, ó Olha aí pra vocês vir, rapaziada Demorou? Então, galerinho O vídeozão foi esse, mano Se você curtiu o vídeo Deixa o like Se você não curtiu Deixa o like também Porque não paga nada, entendeu? Se inscreva aqui no canal Se vocês não foram inscritos Ativa o sino Que você não tá perdendo nenhum vídeo Do canal, beleza, galerinho? Tamo junto, então Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!